O Padre, O Padre, o Padre, o Padre, o Padre é o Padre. Eu sou tudo em quem quer que eu E semanalmente mudare E lento pra lá E tudo que eu sou Eu sou tudo em quem quer que eu 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 E semanalmente mudare Eu sou tudo em quem quer que eu 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 Eu sou tudo em quem quer que eu